E o terceiro aspecto fundamental, a intenção e a percepção. A gente vai trabalhar isso com uma frase. Une belle phrase, qui est en fait un vira-long. Vamos trabalhar com vira-línguas. Estou traduzindo a pedala e estou fazendo exatamente o que nós vamos fazer. Trava-línguas, trava-línguas. Deixa eu pôr aqui para você ver. Então, vira-línguas, vira-long é um trava-línguas. Então, este aqui é o nosso maravilhoso trava-línguas desta noite. Eu vou falar ele uma vez, rapidinho. E você vai tentar repetir. Depois a gente vai trabalhar ele. Vamos de novo. O que isso quer dizer? Então, a primeira coisa, quando você vê uma frase difícil de falar, trava-línguas, ou o que quer que seja, é você entender a frase. Porque se você não entender, vai ficar difícil de falar. Por exemplo, se eu falar para você, fala aí, repete aí. Não falei nada, nem eu não sei repetir. Já não ficou igual. Então, isso é um ponto super importante de você perceber. Se você não entender aquilo que está sendo dito, ou o que você mesmo deveria dizer, você não vai conseguir reproduzir o som. Então, esta frase, nada mais, nada menos, significa um caçador sabendo caçar, deve saber caçar sem o seu cão. Um caçador sabendo caçar, deve saber caçar sem o seu cão. Aqui, eu expliquei mais na lata mesmo. Mas, é claro que se você está desenvolvendo francês, você não precisa traduzir palavra por palavra. Não estou traduzindo palavra por palavra, mas eu estou traduzindo o contexto. Enfim, o ponto é, o que é que você faz com uma frase que você acha desafiadora de reproduzir, de falar? Um, escreveu aí no seu caderno, espero. Primeira coisa, entender o que está sendo dito. Aqui você já entendeu, esse ponto já ficou resolvido. Un caçador, un caçador. Sachant chassé, sabendo caçar. Duas savoir chassé, deve saber caçar. Sans chan, sem o seu cão. Beleza. Mas, a gente tem que ter um repertório, uma percepção, um raio-x de por que a gente acha a frase difícil, por que a gente acha a palavra difícil. E aí, você vai anotar esses sons. Por exemplo, o desafio desta frase é a repetição intercalada entre os sons X e S. Vamos repetir? X, vou só refazer esse som aqui. X, 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 X. O que eu fiz até agora? Se eu chamasse esse aqui de um, eu vou chamar este som aqui de um e este aqui de dois. Então, para você ver, aqui seria assim, um, dois, dois, um, e como são dois sons um pouco parecidos, que a gente usa mais ou menos a mesma região da língua, a mesma língua. X, 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 X. Tipo, a boca fica igual, a diferença é a língua. X, 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 X. No X, eu tenho que descer minha língua. No X, eu tenho que subir a língua. Veja aí se você está percebendo. E eu vou continuar aqui, ó. Aí aqui fica... X, 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 X. Ai, Elisa, que coisa chata você ficar fazendo isso. Mas eu estou te forçando a ter percepção sobre aquilo que você faz. Deixa eu marcar aqui. Então, ó. Dois, dois, dois e um. Então, se a gente tem uma alternância entre sons aqui, e a alternância é um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 um. Tipo uma musiquinha. Agora vamos fazer só esses sons. E você vai deixar eles mais compridos. Espero que você esteja fazendo comigo, hein? Aqui te dá o tempo de perceber o que você deveria estar fazendo. Vou repetir. Não precisa me olhar com essa cara. Eu sei que talvez você não tenha feito isso. Mas o ponto é, se você não fez a fadada ou fracasso. Estou brincando. Não está fadada ou fracasso? Mas você está pedindo uma baita de uma oportunidade. Por quê? Você está dando tempo ao seu corpo para entender qual é a dificuldade dele em fazer este trava-línguas. E olha, uma curiosidade. Meus tios, o marido da minha mãe, que são todos franceses, né? Minha mãe é francesa. Ficam impressionados que eu consigo falar essa frase muito rápido. Eles não conseguem. De verdade. Então, é uma frase que é desafiadora até mesmo se você... Se é a sua língua. É tipo o três pratos de trigo para três tigres tristes. Essa eu não consigo falar tão rápido. A gente tem que pensar. Na verdade, a gente tem que dar tempo para que o nosso cérebro, para que a nossa possibilidade de reproduzir o som, dê tempo de fazer. Então, esse é o primeiro desafio. Um, entender a frase. Repetindo, né? Como que a gente fala? Primeira coisa, entender a frase. Segunda coisa, entender qual é a dificuldade da frase. Depois, pode ser que tenha alguns outros sons que você acha desafiadores. Por exemplo, talvez, este som aqui. Vou colocar até uma corzinha nele. Vou pôr um rosão aqui. E este som aqui. Vou pôr outra cor para você ir verificando se isso aqui é um desafio para você. E isso é uma coisa que é legal de você fazer. Por exemplo, do A. Não fala o T aqui no final. Então, pega e marca. Tudo que você está pronunciando sem querer, você pega e marca de vermelho, por exemplo. O R também não fala o final. Fala chassé, né? E você vai fazer isso aqui, ó. Do A, savoir. Aqui, eu pronuncio esse R. Ah, eu esqueço sempre. Então, pega e marca. Faz algum sinal para que você lembre. Son. Pô, olha que curioso. Se escreve diferente, mas o som é igual a esse outro que está escrito aqui, ó. Session. Son. É o mesmo som. Só que não é o mesmo som desse aqui. Son. Vamos pôr um verde. Água. E é outro som desse aqui também. Olha a minha boca. Abre como se fosse um A. E tenta falar um som anasalado. Como se fosse um... Mas de boca aberta. Aí você vai exagerando os sons de forma que você tenha tempo de descobrir como pronunciá-los. Então, um... Quem está repetindo comigo? Do A, savoir. Chassé. 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 Son. 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 Olha a minha boca. Son. 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 Sem o seu. Son. Son. Chassé. E aí você vai exagerar esses sons e repetir, 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 repetir. É importante que você também tenha uma referência. Seja você grava aqui o pedacinho que eu mesma falei. Chassé. Sachon. Chassé. Don. Sabor. Chassé. Salson. Chão. Repete palavra por palavra. An. Ó, vou fazer assim. Sempre que eu fizer assim, vai assim. Você que fala. An. Chassé. Exagero no ECS. Chassé. Exagero no chá. Chassé. Dois. Savoir. Chassé. Son. Son. Chão. Última vez. Chassé. Sachon. Chassé. Dois. Savoir. Chassé. Son. Chão. Bom, isso é claro. Para você ter essa velocidade na hora de falar, você vai treinar um pouco antes. Não é da primeira vez que você vai sair dessa velocidade. Mas você está no caminho certo. Você está no caminho certo.